Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigat e nós damos sequência a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações do milho aqui no Brasil e no mundo neste momento. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Pedro Schick, ele que é analista de grãos e proteínas animais da Redpoint Global Markets, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Pedro, é um prazer estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. É um prazer, Guilherme, boa tarde a todos. Pedro, a gente tem visto um cenário que apresenta para a gente perdas na safra de verão lá no Rio Grande do Sul, também perdas na Argentina, atraso no plantio da segunda safra aqui no Brasil, mas mesmo assim preços com tendência negativa aqui no mercado nacional. O que que explica essa movimentação de baixa nas cotações nesse momento? Perfeito, Guilherme. Então acho que são algumas coisas que estão acontecendo nesse momento que tem dado o tom baixista. Em primeiro lugar, a gente tem a safra na Argentina já vinha se deteriorando já faz algum tempo, né? Então a gente vê, sim, que, por exemplo, a gente teve o relatório do SGA nessa semana e trouxe um corte muito agressivo e mesmo assim as cotações, mesmo em Chicago, caíram. Porque, embora esse corte tenha sido agressivo, tenha vindo até um pouco mais do que a média do mercado esperava que o SGA cortasse, como o mercado já conhecia que essa perda estava ocorrendo e o SGA estava atrás do... Estava atrás do seu ciclo de cortes do que outras agências, mesmo locais, como a Bolsa de Cereares, a Bolsa de Rosário. Então esse corte foi o que o mercado poderia reagir, já que já estava em partes no preço, a reação foi... Uma vez que estava em partes no preço, a reação foi um pouco menor. Domesticamente, a gente, sim, teve um pouco de perda no Rio Grande do Sul e se a gente olhar os bases, principalmente no Rio Grande do Sul, eles estão um pouco acima da média, mas para o resto do país, uma vez que a gente teve uma boa safra no ano passado, a safra de inverno, no resto do país, os bases em relação a Chicago estão próximos da média, às vezes até um pouco abaixo, dependendo da região. E, por fim, a gente vem de um ciclo de bastante aperto no mercado internacional, com uma safra menor nos Estados Unidos, todos os problemas na Ucrânia, mas desde então, desde que a gente teve o pico desse aperto, então foi ali por volta do meio do segundo semestre do ano passado, em que a gente teve uma produção super baixa nos Estados Unidos, a gente ainda tinha um fluxo de saída da Ucrânia bastante fraco, e só o Brasil exportando bastante. Uma vez que a gente passou desse pico, a gente passou do pico do aperto, e agora a gente já olha para frente e a gente já vê o que você bem disse, uma safra que tem empecilhos pela frente, a safra de inverno do Brasil, a gente tem desafios a serem superados, mas o que se espera que seja uma boa safra como um todo, depois disso, já uma boa safra nos Estados Unidos, então o alívio para o mercado já está muito próximo, já começa a ficar mais próximo. Então, essa pressão está mais baseada no que ainda vai acontecer, no que já aconteceu, né? Exatamente, exatamente. E aí, Pedro, você comentou sobre as exportações, a gente viu o 2023 ainda começando com embarques bastante elevados, recordes de exportação para os primeiros meses, a gente deve esperar um 2023 com boas exportações aqui no Brasil? É provável que sim, é provável que sim, principalmente por conta dessa quebra na Argentina, é isso, o de quem compra da Argentina, o próximo, o passo natural, se não tem milho para ser exportado lá, seria vir para cá, é praticamente o mesmo frete, né? É diferente você comprar de uma outra região que é mais distante, é outro cálculo, né? Então, é bem provável que sim, a gente, apesar dessa perspectiva de que as exportações ucranianas continuem acontecendo, a gente espera que, por todo o cenário de guerra ainda no país, a produção deste ano lá continue sendo baixa em relação ao que eles produziriam caso não houvesse o problema que eles estão tendo. Então, assim, por esses dois motivos, é provável que a gente veja uma exportação muito boa do Brasil. O contraponto é que os Estados Unidos devem ter uma produção, devem plantar mais milho do que no ano passado. É lógico que a gente vai, assim como no Brasil, se eles vão ter uma boa produção ou não. Vai depender do clima, que é uma variável imprevisível, mas em termos de área, a gente espera uma área maior para os Estados Unidos também, então, provavelmente eles teriam um pouco mais de milho para exportar também. Então, a gente vai ter que ver como isso vai se desenhar, mas isso é principalmente no último trimestre do ano, né? O começo da janela de exportação do Brasil, principalmente, deve ser muito bom porque a gente não teria tantos outros concorrentes aí com uma grande disponibilidade de milho no mercado. E, Pedro, com todo esse cenário, né? Nesse momento, a gente olha ali para a B3, vê preços chegando a R$85, R$87, nesse momento, aquele patamar dos R$100 já ficando mais distantes. É esse o patamar que a gente deve ver para o restante do ano, entre R$85 e R$87, ou pode haver mudanças aí no meio do caminho? É, aí é sempre difícil dizer, eu acho que, assim, no curto prazo, o que a gente pode olhar para determinar qual vai ser o patamar do ano? Acho que são dois fatores que eu vejo como super relevantes aí no curto prazo. A quebra na Argentina, ela pode ficar um pouco maior, pode se manter da forma como está, dependendo do clima que a gente estiver, então, assim, isso já está em partes no preço. O que pode afetar bastante é, a gente está vendo esse atraso no plantio, e principalmente o relatório da Conab de março veio com um aumento de produção esperada, e isso é algo que é importante a gente notar que essa produção, a expectativa de produção aumentou, mas, na verdade, eles ainda não estão considerando nenhuma redução na intenção diária. E é muito provável que estados como Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná tenham uma redução na área plantada por conta dos atrasos que a gente viu. Então, qual vai ser o tamanho dessa redução? Vai ditar muito do quanto a gente... qual vai ser o nosso potencial de produção lá para frente, e vai ditar, por consequência, se a gente vai ver um preço um pouco acima, um pouco abaixo. Por outro lado, a gente tem... a gente espera um ano de alninho. A maior parte das... 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 das casas de meteorologia mais respeitadas está esperando um ano de alninho, e embora isso seja negativo para a soja, que está lá no final do ano, é... isso geralmente... o alninho geralmente está atrelado a um inverno um pouco mais úmido e muito mais quente. É... isso é uma combinação que pode ser positiva, na média, no passado, foi positiva para o milho de inverno, mas ela também pode ser perigosa, porque é... o inverno muito mais quente. Se essa precipitação, que normalmente é um pouco acima da média, falha, calor e seca pode ser bem prejudicial. Mas, na média, ele foi positivo para as produtividades de milho de inverno, principalmente no centro-oeste, Mato Grosso mais especificamente. Então, assim, por um lado a gente tem... pode ter um pouco menos de área, mas é uma característica mais... um... um viés mais positivo para a produtividade. Então, isso no cenário doméstico. No cenário internacional, tem essa questão do quanto os Estados Unidos vão plantar de milho e, por consequência, quanto eles vão ter de excedente exportável, quanto eles vão conseguir colocar de milho no mundo e, por consequência, competir com a gente. A gente tem um relatório super importante no final desse mês, que é o relatório de intenção de plantio do SGA, que vai trazer o quanto os produtores lá estão pretendendo plantar de milho, soja e trigo. E isso vai ser super importante aqui também para definir um pouco o patamar de preço para a gente. E, por fim, o dólar. O dólar sempre mexendo bastante. Porque uma vez que a gente, quanto mais o nosso balanço de oferta e demanda está atrelado à exportação e a exportação tem crescido como percentual da demanda no nosso balanço, quanto mais ligado ao mercado externo, mais atrelado ao dólar o nosso preço doméstico aqui vai ficar. E aí, Pedro, para a gente encerrar com mais uma pergunta difícil, mas que, no fim, é o que o produtor se importa mesmo. Nesse momento, ele está ali realizando o seu plantio da segunda safra, lutando com dificuldades para avançar com essas atividades. É o momento de, além de olhar para o plantio, olhar para o mercado e aproveitar oportunidades, ou vale mais a pena deixá-la para frente? Essa é uma decisão que realmente é muito no caso a caso. Eu acho que, na minha visão, existem algumas incertezas de curto prazo que precisam ser melhor definidas. Então, a gente está bastante preocupado com o atraso. e, no momento, as principais agências governamentais que projetam produção ainda não estão contando com uma redução diária. Dependendo se ela realmente vier, o que a gente espera que aconteça, e dependendo da intensidade com que for confirmada essa redução diária, a gente pode ver o preço aumentando um pouco, sim, porque o mercado não estava colocando na conta ainda uma produção menor no Brasil. Então, eu acho que essa incerteza, principalmente para o produtor brasileiro, é importante ser definida. Dito isso, é muito difícil dizer por que vai depender do fluxo de caixa de cada um, se é melhor agora, se é melhor depois, mas eu acho que esse é um dos pontos que pode ainda não estar no preço do mercado, pelo menos internacional. Principalmente porque as principais agências ainda não estão colocando isso no preço. Pedro, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário do mercado do milho aqui no Brasil, também esses preços internacionais. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Perfeito. Eu acho que a gente cobriu bastante tudo o que é mais relevante, acho que tem colegas aqui que também estão dentro dessa área de grãos, estão cobrindo o acordo, que vai ser outra variável relevante para a gente ficar de olho, pelo menos em termos de mercado internacional. E, de novo, continuar acompanhando a Argentina, a gente teve cortes importantes de outras agências nessa semana, e, pela safra estar um pouco atrasada, ela continua sendo afetada pelo clima um pouco mais do que normalmente, o que normalmente a gente consideraria a janela crítica, é um pouco estendida por conta do atraso na safra. Então, ainda podem ter mudanças relevantes na produção de milho da Argentina, então é importante ficar de olho no clima lá também. Mas acho que é isso, a gente tocou nos pontos mais importantes que eu também estou vendo. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando tudo isso que influencia nos preços do milho aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme. Tchau, tchau. Esse, o Pedro Schick, ele que é analista de grãos e proteínas animais da Headpoint Global Markets, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento aqui no Brasil, e também no mercado internacional, um momento de tendências negativas para as cotações, e aí o Pedro fazendo um destaque importante, principalmente para o produtor brasileiro que está plantando a sua segunda safra neste momento. Os atrasos de plantio e as consequentes diminuições na área cultivada ainda não foram contabilizadas pelas principais agências, por exemplo, a Conab, nos seus relatórios, e isso ainda não entrou na conta do mercado. Então, conforme esses atrasos forem acontecendo, essas diminuições de plantio forem se confirmando, é possível que a gente possa ver movimentações mais de alta nesses preços do milho, e essas cotações que a gente acompanha hoje entre R$ 85 e R$ 87 na Bolsa Brasileira B3 podem voltar a subir dependendo da agressividade, do tamanho que forem contabilizadas, essas diminuições diárias que, por consequência, podem refletir em diminuição na produção brasileira, que até este momento ainda é esperada muito elevada pelas principais consultorias, como o Pedro destacou aqui para a gente. Então, esse passa a ser o principal foco do produtor brasileiro neste momento, e acompanhando essa evolução do plantio da safrinha, principalmente essas repercussões, esses números das agências, e como é que isso pode impactar no mercado e trazer ou não essas movimentações de alta nas cotações do milho aqui no nosso país. Agora, antes da gente encerrar, vamos ver como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela Bolsa de Chicago, SABOT, você vai ver aí na tela movimentações de alta e de estabilidade. Lá em Chicago, contrato março 23, valendo 6 dólares e 23 centos o bushel, alta de 4,50 pontos. Maio 23, valendo 6 dólares e 12 centos o bushel, alta de 1 ponto. E o julho 23, valendo 6 dólares e 1 centos o bushel. E o setembro 23, valendo 5 dólares e 61 centos o bushel, esses dois contratos na estabilidade neste momento. Mas Chicago vai se encaminhando para uma queda semanal ao longo desses últimos dias. Agora, a Bolsa Brasileira, a B3, cotações levemente mais baixas na Bolsa Brasileira. Contrato março 23, valendo 86 reais e 7 centavos a saca, queda de 0,29%. Maio 23, valendo 87 reais e 30 centavos a saca, queda de 0,01%. Julho 23, valendo 86 reais e 55 centavos a saca, queda de 0,06%. E o setembro 23, valendo 85 reais e 30 centavos a saca, queda de 0,35%. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.